Olá, bem-vindos e bem-vindas ao curso auto-instrucional Gestão da Diversidade, oferecido pela Escola de Formação Judiciária. Eu sou Noêmia Colona, servidora e criadora do conteúdo deste curso. O tema diversidade traz uma riqueza de informações que podem auxiliar o magistrado e a magistrada do TJDFT, bem como gestores e gestoras de equipes da nossa casa, a compreenderem a importância de se valorizar as diferenças físicas, de gênero, raça, sexualidade, cultura e muitas outras típicas do ser humano. Estudos revelam que valorizar a diversidade das pessoas nas organizações gera riqueza de ideias, promove solução de conflitos com inovação, traz o maior respeito à diferença de opiniões e o melhor. A partir disso, cria-se uma grande oportunidade de se praticar justiça e nada menos que uma casa de justiça. Afinal, somos todos humanos com vozes e características que nos diferenciam uns dos outros. Por essa razão, temos o direito a oportunidades e pleno respeito. Vamos saber um pouco mais o porquê de tudo isso? Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça realizou um censo para conhecer as características demográficas dos membros e servidores do Poder Judiciário. Os números mostram que, entre os servidores, a quantidade de homens e mulheres está bem equiparada. Os tribunais são compostos por 50,4% de mulheres e 49,6% de homens. Entre as mulheres, 38% delas são magistradas, 56,6% são servidoras e 54,7% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres nos últimos 10 anos. O censo ainda mostrou que 70,9% de integrantes do Judiciário são pessoas brancas, 29,1% pessoas negras. Servidores com deficiências perfazem 3,8%, demais servidores 96,2%. Em 2018, o CNJ fez uma nova pesquisa, desta vez com os magistrados e magistradas do Poder Judiciário. A pesquisa mostra que os homens são maioria, 62% contra 38% de mulheres magistradas. Nas instâncias superiores, a diferença fica ainda maior. 77% são desembargadores e apenas 33% desembargadoras. Com relação à cor e raça, 80% da magistratura é formada por pessoas brancas, 18% pessoas negras, entre pretas e pardas e 2% indígenas e amarelas. Isso mostra que o Poder Judiciário ainda reflete o que acontece na sociedade. Mulheres, pessoas não brancas, pessoas com algum tipo de deficiência, embora presentes na diversidade brasileira, ainda são minoria nos espaços institucionais. Vale lembrar que o CNJ não fez nenhuma pesquisa considerando o recorte de orientação sexual. Agora que já vimos uma radiografia da composição do Poder Judiciário, podemos entender o que é importante para um gestor desenvolver a competência gerencial da diversidade e, com isso, trazer mais justiça social ao valorizar as diferentes ideias nas equipes. Vamos ouvir o que dizem as pessoas do TJDFT que já fazem parte desta grande diversidade? Eu vejo que a minha maior dificuldade hoje no tribunal é exatamente questões de estrutura arquitetônica. Tanto de lotação, espaço físico, depois de 10 anos agora estou conseguindo ter um ambiente de trabalho que consiga atender as minhas necessidades conforme a minha deficiência. Eu sou portadora de nanismo, então eu tenho 1,19 de altura. Então, assim, eu tenho certas demandas muito específicas de deficientes, que é diferente do cadeirante, que muitas vezes também as pessoas pensam que em deficiência física só olha o cadeirante, né? Os projetos arquitetônicos, os ambientes, são projetados muito para o cadeirante. Só que o portador de necessidade, o portador de nanismo tem dificuldades que são opostas ao do cadeirante. Então, quando eu cheguei no tribunal, me deparei com essas dificuldades físicas mesmo, né? Disparso, cadeira, mesa. E aí foi se trabalhando ao longo dos anos, aí ao longo de 10 anos, tenho tentado, na medida do possível, deixar a minha estação de trabalho mais próxima daquilo que vem me trazer um conforto físico para estar ali no ambiente de trabalho. E tem sido uma luta diária. Eu consigo perceber que as pessoas, assim, nem uma me aborda diretamente, mas indiretamente as pessoas assustam, assim, quando vê uma mulher negra com cabelo black power ocupando um cargo no tribunal de justiça. É notório, assim, que as pessoas assustam. Condição de minoria nos dá duas saídas. Ou o crescimento ou a dor. Você ser gestora de uma área masculina, você é desacreditado muito de fora para dentro, né? Eu já passei por muitas situações complicadas em relação a isso. Então, você tem que contornar ou tentar mediar isso. Com competência mesmo, não tem outra maneira. Se você for uma mulher incompetente numa área que é totalmente masculina, ninguém vai te ouvir ou te respeitar. No máximo, vão se subordinar, mas aí você não consegue conduzir a equipe para trabalhos de excelência. Eu me chamo Vanessa Alves Monteiro, tenho 33 anos, sou técnica judiciária do TJDFT desde abril de 2010 e passei na vaga como portadora de necessidades especiais e estou aqui para poder falar um pouquinho, explicar às pessoas as diferenças que existem entre as pessoas com deficiências e o acolhimento do tribunal junto a esses casos que são tão sensíveis e ao mesmo tempo tão normal dentro da nossa própria instituição. Temos vários colegas com deficiência. Meu nome é Cleide Tavares Abadia. Meu cargo é analista judiciário, área judiciária. Atualmente, eu estou lotada no Tribunal do Júri de Samambaia. Eu sou oficial de gabinete do desembargador doutor Fabrício Lunardi. E eu fui escolhida para essa entrevista porque eu faço parte do universo, do universo mínimo de pessoas negras que compõem o poder judiciário da União. Meu nome é Luiz Schmidt Dalmaso. Sou analista judicial, judiciário, né? Que se chama. Eu sou oficial de gabinete da doutora Diva Lucy no momento. E eu fui convidado por ser gay e para dividir a minha experiência como gay dentro de um ambiente de promoção do direito, né? Eu acho que se a gente estivesse compartilhando de outras cadeiras com mais negros na chefia do tribunal, as pessoas, outros colegas negros, eu acho que eles se sentiriam mais encorajados de assumir mais desafios ali e, quem sabe, pegar logo, logo uma chefia ali no cargo de gestão. Nós temos uma questão que é muito trabalhada nos Estados Unidos, que é o fator diversidade, né? Aliás, o termo universidade nos Estados Unidos é levado muito a sério quando se pensa que a universidade deve congregar todos os tipos de ideias, circular todos os tipos de demanda, representar a sociedade e fazer com que ela construa um pensamento que não seja homogênico. Isso é muito importante na questão da diversidade. E me perguntam, o racismo é no tribunal? O tribunal não é a fonte do racismo, não é o tribunal que impede os negros e as negras de chegarem, de passarem no concurso e de integrarem a justiça em si. Não é o tribunal. É algo que está ampliado e que chega, afunila e acaba, e chega a ser ali. Histórias de superação não podem ser tidas como regra. Que não se pode, a história de superação, atribuir o caráter de, deve ser uma regra. Ela conseguiu, por que você também não consegue? Ele conseguiu, você não consegue, por quê? Isso por quê? Porque esse é o aspecto maldoso do racismo, que é atribuir a uma situação excepcional o caráter de uma regra e colocar naquela minoria a culpa pelo seu insucesso. A culpa é sua, porque se ela conseguiu, por que você também não? Eu faço parte do TJDFT. Eu faço parte do TJDFT. Eu faço parte do TJDFT. Meu nome é Michele Cacói Lelis. Eu sou subsecretária de desenvolvimento de modernização de sistemas. Anteriormente era subsecretária de desenvolvimento de sistemas. Basicamente sou uma exceção no meu meio. Sou uma das pouquíssimas mulheres gestoras na área de tecnologia da informação dentro de um tribunal de justiça. Meu nome é Henrique Carvalho Santos. Sou secretário de sustentação e operação de tecnologia do TJDFT. E fui convidado para essa entrevista por ser um dos poucos gestores negros que fazem parte da administração do TJDFT. Meu nome é Fábio Francisco Esteves. Sou juiz de direito. Atualmente cedido para o Supremo Tribunal Federal. E participo desse vídeo como parte de um processo de gestão da diversidade no TJDFT. E para partilhar um pouquinho sobre como isso é presente não só na minha instituição e como na minha vida pessoal enquanto profissional dentro do tribunal. Meu nome é Maria Ivatone Barbosa Santos. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal desde 1993. E desembargadora desde 12 de dezembro de 2019. Objetivamente, represento minoria que é o fato de ser mulher. No tribunal em que a informação que tenho é que 75% se refere a homens e o restante mulheres. E dentre todos eu sou a única mulher negra. Essa oportunidade de ouvir o servidor, o portador de necessidade, saber o que realmente ele é capaz de fazer, não só olhar para a deficiência, mas olhar principalmente para o intelecto. Saber se ele estudou, o que ele gosta de fazer, o que ele está ali. Vai ser realmente bem melhor aproveitado. Eu vejo que essa qualidade do gestor, de me olhar como ser humano, não como um deficiente, de olhar a questão das competências, de saber do que eu era possível, o que eu era capaz de fazer. Claro, tinham cuidados do tipo normal, processos grandes, eu não manuseava. Então, quando precisava, pedia sempre para um colega, manusear com carrinho, essas coisas assim. Do trato físico mesmo, prático. Mas questões intelectuais e de gestão não tinham diferença entre nós. E em especial a doutora Maria Ivatônia, trabalhar com ela também é muito tranquilo, porque nem eu, nem ela colocamos as nossas diversidades em mesa. Eu olho para a doutora Ivatônia, eu não vejo ela como uma mulher negra, nem ela olha para mim como um homem deficiente. Então, a gente se valoriza muito nesse sentido de se olhar como mulher. Então, eu vejo que essas competências intelectuais serão observadas pelos gestores e o trato com isso, a conversa, como resolver isso, como saber qual o melhor ponto, onde a pessoa tem mais habilidade. Lidar com isso faz toda a diferença e não só com a pessoa com deficiência, mas acho que isso envolve toda a gestão de um cartório, de uma vara, de um gabinete. Você aproveitar o servidor no seu ponto máximo. Então, eu creio que isso fez toda a diferença. Os meus gestores sabiam onde eles podiam aproveitar e meteram ferro, sem tom, sem me olhar assim, ah, que gracinha, que bonequinha, que linda. Não, ela é uma servidora, tem metas como todos, tem as dificuldades como todo mundo aqui tem e aqui está todo mundo é um time. Nota-se que há uma desigualdade muito grande. Quando você, se você olhar para a história, se você olhar para as oportunidades, então você percebe que é muito grande essa diferença do negro. Para ele conseguir chegar, é muito difícil para o negro conseguir chegar. Então, se eu tiver uma equipe composta por mais pessoas, onde eu consiga me identificar fisicamente, com certeza isso dá uma sensação de, poxa, a gente está conseguindo mudar a história dessa justiça. É um desbarafamento ser gay. Então, o tempo todo, eu tenho que estar lidando com subpreconceitos, vamos dizer, com os rótulos. O primeiro rótulo que a homofobia traz, muito similar à ginecofobia. Por exemplo, um homem branco, hétero, ele dá uma bronca, por exemplo, no meu caso, que era o diretor de secretaria, eu dou uma bronca no balcão, eu falo, o senhor tem que ter respeito com os funcionários. Se eu fosse homem branco, hétero, o respeito aos funcionários seria, me entendi, sim, senhor. Como eu sou gay, eu sou histérica. Entendeu? Ah, lá vem a bicha histérica, não sei o que lá, isso é muito chato. A presença feminina na área de tecnologia é realmente pequena. Eu acho que é pela característica do trabalho em si. O trabalho de tecnologia é um trabalho na área de exata, é objetivo. E, assim, tem mulheres que têm perfil e se interessam e têm todas as características necessárias, mas a grande maioria das mulheres não se interessam muito por essa área, né? Então, assim, a minha história começa um pouco atrás, porque eu sou engenheira, e já na engenharia a quantidade de mulheres é baixa, é pequena, porque as mulheres nem tentam entrar nessas áreas de exatas, né? Na engenharia já é baixa, na tecnologia não é diferente, né? Então, a gente já chegou a ter, na área de desenvolvimento, no passado, 80 servidores, 10 mulheres. E aí, chegar num cargo de gestão ainda, num universo que é totalmente masculino, realmente, qual que era a probabilidade de uma mulher virar chefe de uma equipe desse tamanho, sendo que a grande maioria era homem, muito baixa, de fato. Então, eu converso individualmente, eu procuro saber de cada pessoa individualmente, além do trabalho, dou feedbacks individuais. Às vezes, a pessoa tem, entre mim, ela tem um chefe, que também dá feedbacks e tudo mais, mas às vezes eu chamo a pessoa para conversar, então o diálogo também é muito importante. Mas o fundamental é o que eu falei, você tem que provar para a sua equipe que você tem competência para estar ali, porque senão o descrédito é total. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em trabalhar em equipes, vamos dizer, muito facetadas. Na minha casa é assim, por isso eu faço a brincadeira, eu gosto de trabalhar com equipes Benetton, aquelas que tem o negro, o asiático, o branco, mulheres, homens, gays, enfim. E eu sempre tive esse privilégio, sabe? Na última equipe, eu tinha um rapaz que é um anjo, que entrou no sistema de cotas, eu tinha um deficiente auditivo que é adorável. E eu, ironicamente, eu só descobri que ele era deficiente auditivo quando mandaram me avisar que não adiantava eu gritar, falaram, é, menino, vem cá. Como eu fui treinado a não fazer esse tipo de perspectiva das pessoas, exatamente porque isso me machuca, eu evito fazer. Então, se a pessoa não me falar que ela é auditiva, eu vou ficar sem saber. Porque enquanto eu não verificar nada que dificulte a comunicação, e acabou que só ele via, eu não percebia, eu não me adequava, né? O tribunal e o público do tribunal é um público muito diverso, né? Então, essa diversidade enriquece nessa questão. Um público LGBT, a gente lidar com o público que é PNE, deficiente às vezes visual, a gente lidar com pessoas que, às vezes, é introvertida, pessoas nervosas. Então, o que eu procuro na minha equipe? É trabalhar cada especificidade, cada, falar em dom mesmo, cada dom que cada uma tem ali. Porque nem todo mundo tem uma qualificação técnica. Pessoas ali que pararam de se qualificar, se desestimularam de alguma forma, mas ele é uma pessoa, às vezes, carismática, sabe? É uma pessoa que sabe lidar com determinado público. Então, assim, eu procuro explorar isso daí da melhor forma possível, da forma de enriquecer e agregar algum valor para o retorno, que é o meu usuário final lá do tribunal, que é o juridicionado. O servidor do tribunal tem uma necessidade especial. Lá dentro da minha equipe de atendimento, eu tenho um servidor que é deficiente do visual. Então, peguei ele para fazer parte da comitê que existe lá dentro do tribunal, que trabalha com o NIC, que é o Núcleo de Inclusão. Eu vejo as pessoas me dizerem, eu me sinto representada. Eu te vejo e eu me sinto representada. As mulheres negras, os homens negros. E é muito interessante você perceber que, aparentemente, é algo assim que a gente precisa refletir sobre isso. É como, quando isso é colocado, alguém sempre me diz, eu não te vejo como negra. E eu penso, por quê? Eu não te vejo como negra. Tá? E aí? Isso é o quê? O que isso significa? Então, é muito interessante. Não compreensão. Não se compreende o que significa, depois de 75 anos, uma mulher, uma única mulher, no Tribunal de Justiça do Instituto Federal, que é o da capital do país. Então, algo acontece. Algo muito estranho acontece que não permite que outras, outros estejam aqui. Não dá para construirmos uma justiça, para entregarmos uma justiça, se ela parte de um ponto de vista hegemônico, se ela parte de um ponto de vista padronizado, se ela parte de uma determinada linha de pensamento, linha de fazer, de uma existência dentro do tribunal. Tem coisa que é preconceito, mas eu acho que nem tudo é preconceito. Mas eu vou contar uma situação que nem é em relação a ser gestora nem nada, mas isso faz muito tempo, mas me marcou muito. Eu liguei numa área técnica, uma dessas empresas que fornece internet a capa, e eu estava configurando o roteador da minha casa. Na época não era tão comum a gente ter Wi-Fi em casa, nem roteador próprio. Eu tinha um roteador próprio. Eu estava configurando e liguei para pegar algumas informações técnicas mesmo, informações que a gente precisa para configurar o roteador. E aí até demorei bastante tempo para conseguir falar com o suporte técnico. Quando chegou no suporte técnico, e aí eu comecei a perguntar para ele, ele falava assim para mim, senhora, o seu marido não está em casa para que eu possa auxiliá-lo nessa configuração? Não tem um homem que possa, para quem eu possa fornecer as informações? Porque ele pode fazer para a senhora, vai ser mais fácil, vai ser mais simples. E eu, assim, não me ofendi. Eu achei engraçado, mas era interessante porque, eu estava conversando com um técnico. Mal sabia ele, porque eu sou engenheira, formada na área, mas ele não se sentia confortável de me auxiliar naquele trabalho ali. Ele achava que era uma coisa que o homem tinha que fazer. Outro dia chegou um advogado negro, trajado adequadamente. O advogado chegou e meu estagiário atendeu o advogado e o estagiário disse se o advogado estava ali para assinar o sursi. Ele logo disse, já veio assinar o sursi? E aí eu estava nesse dia e o advogado evidentemente reagiu e justamente reclamou daquela situação e depois eu perguntei para o meu estagiário, por que você achou que ele veio aqui assinar o sursi quanto que outras pessoas que de fato vêm assinar o sursi você perguntam o que eles desejam? Então, veja a necessidade da gente ter nas nossas equipes. Eu fico pensando assim, aquele episódio não é um episódio isolado. Quanto que aquela visão do meu estagiário é projetada nos nossos dia a dia? Quanto que é projetada nos nossos cartórios? Quanto que é projetada nas entradas dos nossos prédios? Quanto que é projetada nas salas de audiência? Enfim, e se eu tenho ali dentro do meu cartório, se eu tenho ali alguém, um homem negro, seja mulheres, enfim, seja também na questão da sexualidade, seja na questão... A gente vê, por exemplo, eu passei a compreender a questão da deficiência depois que eu integrei a comissão multidisciplinar, passei a conviver com pessoas deficientes na comissão, que eu toquei e olhei em volta disso. Esse tribunal aqui não tem absolutamente... Tem muito ainda o que fazer para a acessibilidade, né? Lá atrás, quando a gente achava que a acessibilidade era só botar um corrimão, botar uma rampa e as pessoas já estavam integradas no tribunal. Então, veja que a presença dessas pessoas fez com que o tribunal mudasse de comportamentos, adotasse ações nesse sentido. Então, a gente constrói a diversidade não só para ter, como eu disse no início, a imagem, mas para reformular e reconstruir os nossos comportamentos, né? Especificamente quanto à questão da raça e também a gente pode falar da questão de gênero, ela é estrutural. Ela é estrutural e ela só vai ser desconstruída à medida que nós vamos fazer questionamentos, né? À medida que nós vamos enfrentar o estranhamento, que ainda é um estranhamento para nós. Eu, por exemplo, estou no tribunal há 14 anos, eu, se eu não me engano, até hoje, em postos de comando no tribunal, eu encontrei o João, que é um homem negro, que trabalhava na administração do tribunal. Ele conhece bastante dessa área, mas ele tem agregado muito nesse núcleo de inclusão junto com o pessoal do comitê. Eu tento pegar o melhor que aquela pessoa tem para agregar nessa diversidade. Que, para mim, preconceito é igual inveja. A gente não tem se a gente se exercita a não ter. Porque o preconceito é uma saída fácil para tudo. E a gente vive deles. Eles são espectros da nossa personalidade. E a condição gay me aproximou dos negros, me aproximou das mulheres, me aproximou de uma série de coisas e me ensinou que, sim, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. E, sim, a gente tem que dar tempo ao tempo para a gente conhecer essas pessoas a despeito da primeira óbvia e vazia opinião dos nossos corações. Não. É isso. Quando a gente está numa reunião e, às vezes, eu dou algum parecer técnico, falo alguma coisa extremamente técnica, as pessoas, elas se assustam, elas não esperam que uma mulher fale, forneça informações técnicas nessa área de tecnologia. E eu não me recordo aqui de ter conhecido um diretor negro, um diretor de secretaria negro. E aí, eu tenho que fazer também a minha cota de culpa aqui, a minha cota de responsabilidade. No meu gabinete, nunca trabalhou com servidor negro. Teve uma estagiária negra que trabalhou lá com a gente, mas eu nunca trabalhei com um servidor negro, imagina, um juiz negro que trabalha com a questão racial, institucional e, até hoje, não trabalhou com um servidor negro. Então, esse distanciamento, essa ausência de negros faz parte desse processo de moldar comportamentos e afastar as pessoas, né? Muita gente fala, poxa, eu não vou enfrentar um negócio desse, não pertence a um espaço desse, né? E para as instituições e para quem acha que isso beneficia privilégios de outros grupos, isso é fantástico, isso é normalizado e a gente mantém esse processo. Então, eu digo para os gestores, digo para os juízes, da riqueza, da diversidade. Para mim, não é nada simples o fato do meu estagiário ter perguntado para o advogado negro se ele estava ali assinando sursis. Para mim, é um indício muito forte, terrível, de que nós não estamos trabalhando, cumprindo uma missão de conferir às pessoas o direito de ir e vir, o direito de identidade delas, né? Aquilo, para mim, significa muito. Aquilo significa polícia, advogado do exercício sagrado de trabalhar, de ir e vir, de existir, emocional. Uma série de direitos, essa fala desse estagiário, para mim, é violadora, né? E a gente, eu penso que nós temos uma missão maior que isso. Então, a gestão da diversidade, ela não é só um requisito, ela é um projeto, e é um projeto de sociedade. A questão de diversidade dentro do judiciário é um projeto de sociedade igualitária. A gente percebe no rosto na expressão das pessoas, ou então, você começa a falar e a pessoa te interrompe porque o descrédito é total. Calce o sapato do outro. Se você calça o sapato do outro, você vai compreender o que que é um sapato que pode te incomodar. O que eu vejo acontecer é que as pessoas, os técnicos de verdade, a pessoa que tem competência para estar naquele local não está. Então, às vezes, como eu falei, a maioria dos chefes que eu tive antes de mim, eles não eram nem na área de desenvolvimento de software, eles eram indicados. Se tem uma supervisão, é uma indicação que não leva em consideração critérios técnicos de competência e capacidade da pessoa. E aí, nesse sentido, não tem como ninguém fazer nada para se destacar. Por isso que eu falo que é independente de homem ou de mulher. Se esses critérios fossem mais objetivos, o que que as mulheres poderiam fazer? Se destacar, ter mais competência, estudar. Então, seguindo critérios objetivos, elas conseguiriam alcançar cargos e não só cargos, posições que dessem evidência a essa capacidade delas. E sendo indicação, a gente vai ter o problema do preconceito. A gente vai ter que lidar com o preconceito. A gente vê no tribunal a mudança quanto a gênero, por exemplo, o quanto que essa mudança tem sido importante. Nós acabamos de assumir aí uma administração, três membros da administração superior do tribunal que são mulheres, o quanto que isso não é apenas simbólico, mas o quanto que isso muda a visão da nossa instituição. Tanto que isso coloca para a sociedade as possibilidades de realização enquanto pessoa. Acho que a gente tem que pensar muito nisso. A nossa visão interna, o nosso contexto interno, ele é a possibilidade das pessoas se realizarem enquanto pessoas nos espaços mais diversos. A justiça é masculina e a justiça é branca. Então, ainda somos realmente um corpo estranho na magistratura. e para os outros locais. Posições de liderança, somos assim, não há dúvida nenhuma. E não reconhecer isso é contramão da história, né? Eu acho que isso tem que ter, porque, primeiro, todos somos seres humanos e todo ser humano, de alguma forma, tem algo para poder enriquecer no trabalho em equipe. Então, a diversidade, ela tem que ser trabalhada, a diversidade do tribunal tem que ser explorada, porque o tribunal só tem a ganhar com isso. Eu experimento disso lá dentro do Sessote. como gestor a gente aprende um pouco até da psicologia, né? De poder trazer um pouco, porque às vezes dentro dessa diversidade a gente tem pessoas que vão para a margem. Não digo rejeitadas, mas tímidas. Então, fica um pouco à margem, não se sente incluídas. Então, como gestor a gente precisa saber trabalhar isso. Reconhecer o trabalho da pessoa, elogiar, convidar as pessoas para participar. Não, pô, você vem aqui, você, de alguma forma, você vai ajudar nisso daqui, depois mostrar o resultado e reconhecer que aquela pessoa que estava lá à margem contribuiu para aquele resultado. Então, isso daí, eu te garanto 100% que dá um resultado, porque eu estou experimentando esse resultado lá dentro do Sessote. Eu, enquanto juiz negro, o quanto que isso representa para uma sociedade como a nossa que ainda é majoritariamente negra. Eu faço parte do TJDFT. Eu vejo essa entrevista, eu vejo essa preocupação do tribunal como uma semente. E é preciso fazer, regar essa semente, é preciso continuar trabalhando para que essa semente produza frutos e muitos frutos. E eu acredito que o resultado para ter um ambiente mais inclusivo seria ver mais diversidade mesmo. Principalmente, falando pessoalmente, de mim, principalmente pessoas negras nesse ambiente de trabalho. Você pode sentir que é isso aí, a gente está caminhando para uma igualdade. Justiça é fazer o que deve ser feito na forma que tem que ser feito, como deve ser feito e se questionando sempre. Estou fazendo a justiça? Estou sendo justa? Infelizmente, isso não é perene também. Então, no momento da dor, da mágoa, a falta de sensibilidade do outro que não participa desses subgrupos, rasga a gente ao meio. Então, essa ideia de você trabalhar isso, compreender que você faz a diferença, tem que fazer a diferença, porque senão não tem graça, não tem razão de ser você estar aqui, agora, neste local, neste momento. Essa é a ideia. Eu faço parte do TJDFT. 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 do TJDFT. Eu faço parte do TJDFT. do TJDFT. DFT